O Circuito SESI São Paulo de Lazer e Aventura surgiu para suprir os trabalhadores da indústria e familiares com novas tendências do esporte de aventura, através de modalidades que envolvem hábitos saudáveis, contato com a natureza, consciência ecológica e sustentabilidade. São atividades ao ar livre, como caminhadas em trilhas ecológicas, trekking e corrida de aventura, que são praticadas em eventos com arvorismo, parede de escalada, rapel, mountain bike, slackline, massagem, hidratação e alimentação dos participantes, atividades culturais, práticas de preservação ambiental e muitas outras. Esportes de aventura trazem benefícios para o trabalhador e para a empresa em forma de saúde, senso de equipe, disciplina, superação de limites, motivação e autoestima. Informe-se e inscreva-se. Você não pode ficar fora do próximo evento.